Salve, meia dúzia! Chegando por aqui no último vídeo do ano, vamos entrar em ato na próxima semana, né? Obviamente a gente precisa de um descanso, foram mais de 200, não, esse é exatamente no vídeo de número 260 do canal, e cara, é quase, a gente basicamente só teve 100 dias aí sem vídeo, é um ano muito produtivo, um ano muito positivo pra nós, mas foram, como eu já disse, 260 vídeos no ano, foram 63.300 visualizações no total, 6.500 horas assistidas e 2.000 inscritos, o que é um recorde pra nós, e apesar de todos os perrengues, a gente pode dizer que é o ano mais positivo da história desse canal, e a gente vai abrir 22 com... eu sei que essa palavra não combina muito comigo, que vos fala ser velho ranzinza, mas com muito otimismo pra o futuro do Motinho Underground. E hoje, obviamente, companheiro velho de guerra tá aqui comigo pra conversar um pouco com vocês, sobre o que foi esse ano, e sobre o que a gente espera pro canal, para o próximo. Salve, Mano Balta! E aí, meu chefe? Cara, foi uma loucura de ano, né? A gente teve problemas, não vamos negar, tanto que a gente teve que correr com toda uma questão de equipe nova, né? E mesmo a equipe nova que a gente teve, a gente teve que mudar a equipe nova pra uma equipe mais nova, né? Mas, de qualquer modo, a gente foi tentando aí, como pôde, e finalmente acho que a gente estabilizou um pouco disso esse ano, né? Um pouco não, muito, né? Assim, foi até recente, mas pela primeira vez a gente conseguiu estar adiantado de conteúdo, porque... É aquilo, a gente não quer fazer um conteúdo de qualquer jeito, mas a gente quer garantir conteúdo todos os dias, né, cara? Porque é importante a gente estar propagando... Esse é bem o princípio, né? A gente propagar essa cultura do underground o máximo que a gente puder. Então, sempre está trazendo bandas, sempre está trazendo discussões e tudo mais, né? E, por sorte, a gente sempre pôde contar aí com a Maína, né? Com o Vinícius, que voltou aí com força total, mas também com o Newton, que chegou agora no canal, mas já está fazendo um trabalho maneiríssimo. O Tome, que também está mega empolgado, né? Então, tem toda uma equipe aí, fora nós dois, né? Que ainda produzimos aí, conforme dá. Então, isso formou uma equipe redonda, né? Onde a gente conseguiu garantir esse conteúdo sempre. Mas foi uma correria. É, mano, está esquecendo do Donato. É verdade, o Donatinho também. O Donatinho deu uma subida na frente das câmeras. Estou contando primeiro a frente das câmeras. Ah, pode crer. Mas na parte de trás também tem o Donatinho, que toda semana eu estava lá perturbando ele, mandando de ser pelo disco direto, porque já é o que ele gosta mesmo de editar, que ele faz as brincadeiras dele lá, né? Então, assim, a gente correu bastante, mas os números refletem aí o que foi essa correria, né? É óbvio que não é nenhum resultado astronômico, e nem é mesmo que a gente está muito interessado, porque a gente sabe que quem realmente gosta de contracultura de música underground não é um público para encher um rock em Rio, né? Mas se eu estou bebendo com poucas pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto, eu sei que o lugar vale a pena, né? Isso para a gente, de qualquer modo, né? Por mais modesto que pareçam os números, para a gente é algo bem grande. Exatamente. A gente está... Agora, no final do ano, né? Desde novembro, a gente começou um novo desafio para o canal, que é as lives lá naquele site roxo, que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube já nos boicota, se a gente falar o nome do outro site, vai boicotar mais ainda, que é o Mortis. O Mortis, ele está fazendo a maioria das lives lá na Twitch, mas eu já apareci lá algumas vezes. Está sendo um desafio, ainda estamos engatinhando, bem engatinhando mesmo, mas é uma nova plataforma que a gente está abrindo para o canal, para tentar mais algum público, uma galera mais jovem, empolgada com outras coisas, mas que podem, sim, por que não assistindo a live, ouvindo um som, trocando ideia, se interessar pela cena, né? Porque a gente tem que lembrar que todos nós, o Baltasar ainda, apesar dessa cara de coroa, ele é jovem, mas eu já sou um tiozão, já estou meio cansado, mas eu já fui moleque um dia, e para me interessar para fazer parte da cena, teve um gatilho, teve um gatilho, teve uma hora que eu escutei um som e eu... Ih, está aí, eu quero fazer isso. Então, se a gente conseguir, a partir das lives na Twitch, chamar a atenção de alguma galera para música independente, mostrar, ó, tem esse tipo de música aqui, é feito por gente que nem você, que rala com você e tal, isso aí já vai ser uma parada muito legal. Então, mandar um salve aí para o Mortis também, que começou a correria na Twitch, e está lá toda segunda-feira, às sete horas da noite, fazendo o corre, ó, acabei falando o nome do site, mas foda-se, já foi. Qualquer coisa, bota só uma censurinha. É, mas é isso, cara. Foi um ano que a gente também teve o apoio de muita gente, que não faz parte do canal, mas que estava junto com a gente sempre, ou participando dos vídeos, ou compartilhando o nosso conteúdo. Não dá para falar nome por nome, porque são muitas pessoas, mas agradecer principalmente ao Vini, da Vertigem Discos, que é talvez um dos caras que mais apoia nosso rolê, que está sempre aqui. E também a Mia, da Clitoris Caos, e o Cass, lá da Seaware Train, que fez vários vídeos aqui com a gente. E sempre apoiando muito, cara. E no mais, tem várias outras pessoas que a gente gostaria de agradecer. A gente vai fazer isso marcando essas pessoas, às vezes é uma forma de a gente agradecer. Sei que marcar em Facebook, às vezes é chato, mas é uma forma de a gente agradecer a todos vocês que estão aqui diariamente com a gente, trocando ideia, conhecendo os sons que a gente apresenta, as bandas que a gente curte e tudo mais. E, como a gente disse, foi um ano muito trabalhoso pela quantidade de conteúdo que a gente mostra, mas também foi o ano que mais se apertou a precariedade do nosso material de trabalho. Horas e horas sem dormir, trabalhando com o computador capenga, até que ele finalmente faleceu. E agora dormindo menos ainda para produzir conteúdo aqui, cinco dias por semana. mas, cara, vale a pena. Vale a pena. Apesar dos números serem modestos, a gente tem muito prazer em fazer isso aqui, porque a gente fala do que a gente gosta, da forma que a gente quer falar, e sem se preocupar muito com o número de views que a gente vai atingir, e muito menos sem se preocupar com a forma que as pessoas vão receber. A gente é a gente mesmo e pronto. Aí, cara, assim, acho que para mim, uma coisa que me deixaria mais enojado é ver uma discussão de Megadef Metallica nos comentários. Eu gosto de abrir, a galera falar assim, puta, que banda maneira que vocês trouxeram aí, não conhecia. Ou então, pô, conheço essa banda, obrigado por relembrar. Isso sim é um comentário que vale a pena, você trazer coisas que realmente vão acrescentar na vida das pessoas. Porque esse papo aí de Metallica, Megadef e tal, não é nem que a gente não ouça, cara. Ninguém aqui é hipócrita, né? Todo mundo escuta um, dois álbuns ou a teóra inteira. Todo mundo gosta das bandas meio estranhas. Mas para que a gente vai trabalhar com esse desserviço? Para ganhar número? Que tipo de público que a gente quer aqui? A gente quer uma galera que queira conhecer coisa nova, que queira conhecer coisa realmente independente, né? Ou às vezes nem tão independente assim, mas que a gente resolveu trazer porque não é tão falada, sabe? Isso que faz o diferencial, né? A gente tem noção de que é um conteúdo arriscado, de que ninguém vai sair daqui comprando uma nova mansão com dinheiro do YouTube, tá ligado? Tanto que a gente está aí com dois, três meios diferentes para tentar arrecadar grana para o nosso notebook, saca? Mas o que importa, cara, é que pelo menos a gente está tentando acrescentar coisa, sabe? Na vida das pessoas, fazer diferente na vida das pessoas, né? Trazer algo diferente. E não o mesmo conteúdo batido de sempre, que ninguém tem mais saco para aturar, né? E foi o ano também que a gente cometeu as maiores ousadias, né? O mês de julho, para quem não lembra, a gente fez uma programação de 31 vídeos de discografias comentadas, e aí sim a gente ampliou o horizonte, não falou só de banda brasileira, nem só de banda independente, a gente falou sobre bandas mainstream, as bandas que a gente curte, né? A gente não fez nenhum vídeo para forçar barra de Vio, nem nada, né? Até porque se a gente fosse forçar, a gente falaria que teria feito a discografia do Iron Maiden, do Megadeth e a do Guns N' Roses, né? Que aí com certeza ia bombar de Vio e tudo mais. Mas não, a gente fez das bandas que a gente gostava, recebemos convidados muito legais, não só em julho, como no decorrer do ano, como a Karina e o Oswaldo do Cacheta Violenta, né? Participando mais de uma vez aqui, foi muito legal. Ontem, o Barato e o João Combe do teste, o Rei do Plastic Fire, o Pônei do Violeta. Cara, gente que... Pessoas que a gente admira, é uma cota, e poder contar com eles aqui no nosso canal foi legal pra caralho também, né? E, cara, eu vou dizer que, assim, eu não sei de você, mas, assim, pra mim foi um erro meu, sabe? De nunca ter parado pra tentar trocar ideia com essa galera, né? Mas é porque... De muita coisa que a gente vê, às vezes, né? A gente tá acostumado, pô, quantas bandas? A gente divulgou praticamente 5 mil bandas aí pra mais, sabe? Aqui no canal. E, às vezes, banda que nem é tão conhecida, talvez, como as três que a gente recebeu aqui recentemente, né? Caga pra gente, saca? Então, a gente já fica pensando, a gente sempre teve pé atrás, né? Mas a gente... É inegável a felicidade imensa que a gente teve de ver que caras como o Pônei, como o Rei do Plastic Fire, como a galera do teste, né? E como outras pessoas que estão respondendo a gente também, são totalmente diferentes da imagem que, muitas vezes, algumas bandas... Não elas próprias, né? Porque a gente tá vendo que é totalmente diferente. Mas algumas bandas ou do mesmo circuito ou até de circuitos diferentes acabam ajudando a construir, né? Mas aí é pra eu aprender também a nunca jogar livre pela capa, né? Porque os caras continuam sendo underground. Eles têm, sim, sua correria, têm o seu renome, são anos de batalha, mas continuam sendo, tipo, gente normal, tá ligado? E que tá afim de trocar uma ideia, que tem suas aspirações e querem falar e querem... E é muito bom as pessoas também poderem ver esse lado deles, né? Porque, como a gente teve o comentário da Deise ontem, né? Dela falando que seria muito bom se esses papos que a gente teve refletissem também em shows, no presencial, pra galera poder saber de verdade como é que é, né? Acho que é isso que faz a diferença também. Pessoal... Todo mundo tem um papo real, são coisas palpáveis, né? A gente não tá falando de você lançar um milhão de discos. A gente tá falando de você pegar, alugar um carro e fazer uma turnê no seu país, tá ligado? Ou no seu estado, sabe? São experiências reais que as pessoas estão compartilhando ali. Isso é muito importante. Isso mesmo. E é louco, porque a gente demorou muito pra tomar coragem, né? Então, é basicamente isso. A gente... Pô, eu sou uma pessoa muito... Apesar de que... Apesar de eu... Eu reconheço que eu sou uma pessoa ranzisa na rede social, mas não trato com as pessoas que eu tento ser o mais gentil possível, né? Só que apesar disso, eu sou muito retraído. Eu sou uma pessoa meio retraída. Então, tem uma dificuldade de chegar e trocar ideia, convidar, por soler. Eu sempre acho que eu tô incomodando, enchendo o saco. Mas, cara, acho que a gente tem que tentar. Porque todas as conversas foram muito positivas, muito agradáveis. Inclusive, quando convidaram a gente pra live, em outros canais também, sempre foi muito legal. Em outros podcasts, a gente sempre curtiu. Falar em podcast, agradecer também ao Babidi, né? Que eu tava esquecendo aqui, que comandou alguns motimcasts com a gente. E, cara, é sempre legal estar trocando ideia, falando sobre o que a gente gosta, falando sobre o que a gente odeia também, porque é de lei, não pode fugir disso, né? E é sempre bom esses momentos que a gente tá junto aqui. trocar ideia com o chat, é sempre legal. Nos motimfestival, sempre foi um... uma correria desgraçada. Os quadros que rolaram, eu não consigo nem imaginar fazer aquilo de novo. Vou até fazer, mas com outro formato, e não aqui no YouTube. Vai ser lá na outra plataforma, então, aguardem novidades esse ano. E eu vou ter 10% do trabalho, só que o tipo... Ah, sim, só um adendo que eu queria aproveitar, né, cara? Infelizmente, a gente perdeu os vídeos do Motimfest 4, né? Exato. Essa coisa da... Infelizmente, essa coisa do streaming, né? É uma parada meio complexa, e a gente acaba pra facilitar o serviço, intermediando, né? Pelo ONU RPM, pelas outras empresas, licenciando nossa música para eles, para eles fazerem um trabalho mais burocrático, que é subir nas plataformas de streaming, né? Fica aqui, inclusive, a crítica dessas plataformas que dificultam um pouco a gente ter acesso, né? Poderiam facilitar um pouco mais. E a gente acaba recorrendo um RPM e tal. Então, certeza que as bandas que participaram do Motimfest, eles não queriam dar um copyright na gente, nem nada. Sim. Nós estamos participando. muito menos bloquear o nosso vídeo. Mas a partir do momento que vocês licenciam a música de vocês, e eu estou falando vocês, Marcelo, por mim também, que aqui o Mozo também foi pelo ONU RPM. Ah, a Nefares também. Não, a Nefares foi pela Tratória. Pois é. Aí a gente está permitindo que essas empresas não só lucrem com o nosso som, com a nossa música, né? Peguem boa parte daquilo que já é pouco. E, além de tudo, a gente perde direito, né? E isso é uma autocrítica que talvez a gente tenha que fazer na nossa cena. A gente deixar de ser preguiçoso, deixar de achar que tudo é difícil e, sabe, ficar independente mesmo. A gente subir nossas próprias músicas, ser intermediário. Sei que dá um trampo danado, mas seja necessário, talvez, para a gente ser um pouquinho mais valorizado. E para esse tipo de coisa, não aconteceu. O Festival da Red Flow, recentemente, também teve seu conteúdo bloqueado por conta de copyright, cara. E isso, por causa de selo, de gravadora e de intermediário. A gente teve um bom papo sobre isso ontem, né? O pessoal do teste falou muito sobre isso. Exatamente. Então, acho que a gente tem que se concentrar em aprender certas coisas que talvez a gente não julgue tão importante, mas que é muito importante e faz a diferença nesses momentos, entendeu? Então, é uma parada interessante da gente trabalhar como músicos que precisamos da cena independente. Porque a nossa arte é a nossa arte. E a gente não pode terceirizar porque a gente acaba se prejudicando quando a gente faz isso. Mas, enfim, esse é o momento branca, né? Mas é uma branca para todos nós, né? Porque eu, passo por isso também. O clipe da Kilbozo que a gente fez da música Odeio está lá com o copyright no nosso próprio canal da nossa própria música por conta disso. Então, velho, não tem pra onde correr. Não, só tem um disco da Nefares que não tem o copyright que foi o mais recente, o split mais recente. O resto é tudo o copyright. Exatamente, cara. E, assim, uma coisa que... Mas, passando agora para o copo meio cheio, pensando no lado positivo, apesar de todo o trampo e apesar do vídeo estar bloqueado, os momentos do festival online sempre foram muito legais. A troca com a galera para o chat sempre foi surreal, muito divertido. Apesar de sempre entrar um otário ou outro, mas que é rapidamente banido, porque não temos paciência e sem tempo, irmão, para a babaca. mas sempre foi muito divertido. 99% das pessoas que entraram lá foi para se divertir, para tocar ideia, para ouvir um som. E era sempre interessante. No começo, à tarde, sempre estava todo mundo escrevendo certinho no chat, e quando ia ficando a noite, as letras começavam a ficarem meio embaralhadas, todo mundo ficando chapado junto. e eu diria que, para mim, que do canal sou quem, claro, todo mundo gravava, todo mundo participava do Multifashion aqui do canal, todo mundo mesmo, mas quem estava mais envolvido necessariamente era eu, porque eu que organizava o material e editava, então eu ficava muito envolvido naquilo. E para mim, o momento de sentar e assistir e trocar ideia no chat sempre foi muito recompensador. e é a parte que mais me orgulho desse ano dos Multifashion, só que, obviamente, é muito cansativo, não pretendo repetir mais aqui no YouTube por conta dessas questões que falamos aqui. Mas sim... E o pior é que esse foi logo que eu pensei na melhor introdução, que eu me vestindo para ficar em casa. Pois é, quando caralho... Eu coloquei ainda... Eu pensei em colocar o metalzão, saca? Não, cara, vai ficar legal se eu colocasse para ir para o inferno eu vou bêbado que é da minha antiga banda, né? Porque fica parecendo que você estava se arrumando para ir para uma festa para o inferno, tá ligado? Ficou do caralho. Aí depois pega o fone, bota e vamos abrir o computador. Mas, enfim, está salvo, está bloqueado, mas está salvo, né? Sim, o vídeo existe. Talvez seja interessante recortar essa parte e colocar depois aí porque é um momento muito interessante. Ainda não conseguimos ter disposição para TikTok, cara, porque realmente isso é essa parada e eu sou muito velho para isso. apesar do hardcore ser uma mídia rápida, né? Tipo, no álbum da minha banda mesmo, tem várias músicas com menos de um minuto, tem uma com 15 segundos. Então, mais imediato que isso é impossível, né? Mas ainda não consegui colocar o motinho no TikTok, assim, tem uma conta lá, mas nunca usei. Mas vamos ver, né? A única coisa que eu sei é só isso aqui. Pronto, é mais longe que eu vou. Mas quem sobe 22, se a gente conseguir adquirir o PC novo, assim, a partir da vaquinha, eu vou ter mais tempo para trabalhar e isso pode... Pode a gente invadir outras mídias. Porque é importante, cara, é importante. Por mais que seja difícil, cara, é agoniante, assim, tu estar, por exemplo, numa live lá na Twitch e ter dois caras, saca? Às vezes, dá uma agonia mas tem dois caras lá, velho, os caras estão trocando ideia. Isso é o mais importante. E... É cavando todo o buraco de novo, tendo aquele trampo, mas é um espaço que a gente tem que ocupar. E não tem nenhum canal independente lá na Twitch, tá ligado? Falando de música independente lá na Twitch. e eu acho importante a gente ocupar esse espaço e a gente vai seguir firme e se bobear, a gente entra no TikTok também de alguma forma. Nem que a gente... Pô, se tiver algum jovem aí que curta música independente queira fazer TikTok, a gente te passa a conta e tu faz, tá ligado? porque realmente o velho cansado desse aqui no TikTok é meio patético, né? Tipo, ficar igual o Celso Portioli fazendo dancinha não dá, né, velho? Fica uma coisa meio bizarra. Eu ainda não sou o Michael Scott pra... ser 0% de noção, né? Cara, eu queria aproveitar também e contar não só as vitórias do canal, mas também vitórias da banda, das nossas bandas em si, né? E já fazer um pré-anúncio de que a gente já começou a separar nossas listas, as listas, elas são pessoais, mas óbvio, a gente tentou não dividir muito, porque acaba que a gente compartilha das mesmas opiniões, mas a gente tentou deixar o mais individual possível pra ninguém ficar repetindo muito disco, né? Listas de... Eu não vou nem dizer melhores, mas eu vou dizer nossos destaques do ano, né? Era esse seu adendo que eu ia fazer na sua fala, mas você já foi. Não é melhores, cara. Eu acho essa questão do melhores uma coisa... Patética. Que não é pro nosso canal, tá ligado? É surreal. Melhor... Melhor banda. Não, não é isso. É as coisas que a gente escutou. Tanto que o título do vídeo vai O que escutamos em 2021. Sim. Que eu acho que define perfeitamente. São os highlights, né? O tipo... A gente faz 12 vídeos de lançamentos por ano, né? E desses 12 vídeos ou até mesmo de coisas que a gente ouviu aleatório, o que a gente mais gostou? A gente vai falar sobre... São impressões pessoais, não é um ranking que a gente está dando nota nem nada. Até porque isso é coisa de comercial, né, cara? A gente não está aqui para agradar o comercial. Mas, enfim, esse foi o ano que o Bozo lançou o seu primeiro material, né? E... Para a Nefares continua sendo um ano um pouco póstumo, mas diferente de 2020, a gente conseguiu trabalhar melhor, né? Esse ano a gente colocou três discos na pista, né? Quatro, se você contar o split com o Agamemnon Project também, que foi muito maneiro o convite do Arthur Alisson. A gente participou do tributo ao Baruchers, né? Que em breve vai chegar aí o CD, o Wander já mandou, né? A gente participou... A gente participou não, a gente lançou fisicamente o nosso split com pós-sismo, a gente fez um split com esticada que também vai sair em forma física. E a gente finalmente, depois de praticamente dois anos de aguarda, cara, dois anos que a gente ficou nessa ladainha, né? A gente conseguiu ter em mãos finalmente isso aqui, ó. O split desgovernado, um tributo, não, uma coletânea, juntou 20 bandas ao redor do Brasil todo, saca? Para poder viabilizar isso aqui, cara. Foi caro, né? Porque vinil é caro, né? E a gente penou muito, a gente penou muito por causa disso aqui. Mas esses dias eu estava com o Zumbi, né? Eu dei um rolê com o Zumbi, com o Chuva, né? Os caras do Crosta. E o Zumbi falou o seguinte, o Zumbi foi responsável pela arte de capa, né? E ele falou o seguinte, cara, que esse disco, ele não tem que ser tratado como uma derrota, mas sim como um troféu, sabe? Independente da gente ter aguardado o tempo que aguardou, independente de tanta volta que a gente tomou, porque, ah, não temos material, mas aí do nada saiu material na frente do nosso, entendeu? Mas independente disso, todos os envolvidos desse disco aqui estão bem, né? Está todo mundo aí ainda. A gente sabe o tanto de tristeza que foi esses anos de 2020 e 2021. Felizmente, agora, por mais que o governo esteja se esforçando muito para ainda tentar continuar matando a população, a gente está conseguindo ver um pico de coisa boa vindo pela frente, sabe? A gente perdeu muitas pessoas importantes, foram mais de 600 mil vidas perdidas nessa brincadeira aí, saca? Nessa brincadeira de fazer governo, né? Mas, como eu falei, as pessoas envolvidas nesse material e que todas estão aí ainda e a gente está com pretensões de, quando realmente a coisa for segura, fazer um festival com essas bandas, né? Acho que, assim, a gente também tem que... A gente divulgou, como eu falei, mais de 5 mil bandas, cara. A gente também tem que contar vantagens das nossas. Porque, porra, aqui o Bozo lançou um puta de um disco esse ano, tá ligado? Foi meio que de surpresa, talvez não para vocês, mas para todo mundo. É porque tem muita gente, por exemplo, que segue o canal que não sabia que tu tinha aqui o Bozo, né? Exatamente. Porque da Nefalios, a galera já me conhece antes da Nefalios, né? E depois aqui do canal, porque eu entrei depois, sabe? Mas, assim, a gente espera, né? Que tudo... É óbvio, a gente não vai dizer que vai ficar melhor, mas a gente tem que ter um pouco de otimismo para esse ano que vem por aí, porque está rolando a vacinação, está todo mundo que se importa, né? Se cuidando e é muita gente que se importa, ainda bem. A gente teve esse período nebuloso aí com a Nefares, mas a gente pretende mudar as coisas daqui para frente. Recentemente, a gente fez o nosso primeiro ensaio depois de um longo tempo. E acho que é isso, cara. A gente só tem que esperar a melhora aí pela frente. Claro, se a gente tiver responsabilidade, a gente vai conseguir realmente virar esse jogo aí e conseguir realmente reconquistar o verdadeiro normal. não o novo normal, mas o verdadeiro normal que a gente merece. Exatamente. É muito importante que a gente tenha consciência, porque quando voltaram os shows, né? Coisa de um mês e meio atrás aqui no Brasil, a galera foi e comenta a sede ao pote. Isso é muito perigoso. Vamos devagar, galera. Vamos devagar. Eu vi uma coisa muito legal, por exemplo, no show do Reitinho. Tá ligado? O Reitinho fez um show no hangar, mas ao invés de deixar todo mundo aglomerado, colocou a galera pra sentar nos cantos, tá ligado? Por mais que isso não seja... Colocou cadeiras lá um pouco longe de uma da outra, por mais que tudo não pareça um show de hardcore, cara, mas nesse momento, todo cuidado é pouco, tá ligado? e acho que esse tipo de ação é legal. Os shows agora, se tu queria vender, sei lá, 100 ingressos, vende 50, cara. Vai com calma. Vamos com calma que a gente vai sair dessa com responsabilidade tendo uma boa. Claro, a roda tem que girar, mas vamos fazer com o máximo de cuidado possível, porque, cara, já morreu gente demais, sabe? Já morreu gente demais e esse é o momento da gente retomar com força total até pra gente ter mais ânimo e menos tristeza acumulada pra gente lutar, porque 22 vai ser um ano de muita luta, muita resistência, eu tô falando de resistência de verdade, não tô falando de pseudo-revolucionário de rede social, tô falando de quem realmente faz o corre, faz a luta, e que na hora que for precisar fazer as coisas não vai subir em cima do muro e se fingir de morro, tá ligado? Não, a gente precisa das pessoas que vão se posicionar, que sabem o que a gente tem que fazer e vão fazer. Ainda vão tentar convencer os outros a fazer o mesmo. eu fiz isso em 18, o Motinda só tinha mil inscritos na eleição de 18, consegui seis votinhos só na base da conversa, do diálogo, e, cara, a gente vai fazer isso esse ano, se você tá esperando um comportamento isento ou um comportamento neutro da nossa parte, você tá no lugar errado. e vocês vão acompanhar no decorrer do... Claro que eu não vou ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, óbvio, que eu não vou ficar sendo chato a esse ponto, eu tenho a minha rede social pra fazer isso e vocês já sabem que eu faço, mas a gente vai ter que lutar, vai ter que conversar, dialogar com as pessoas que são próximas da gente, né, principalmente, porque a luta vai ser grande, vai ser brava, eu tenho certeza que vai ter muita sabotagem ainda, vai ter muita coisa que vai tentar atrapalhar pra que a gente se livre do fascismo, o fascismo institucionalizado e na nossa cara, como é o desse governo, mas também a gente tem que se livrar de quem não se declara fascista, mas é fascista de sapatênis, a gente também tem que se livrar dessa galera, então, tudo vai contribuir pra que a gente consiga sair dessa, tudo tem que contribuir pra gente consiga sair dessa e depende muito do nosso diálogo, das nossas conversas e da nossa disposição em conversar, conversar, essa habilidade que o ser humano desenvolveu há alguns anos e que a gente andou esquecendo, parece que a gente só quer gritar, mas é muito importante a gente conversar, e olha que quem tá falando isso é alguém que tá quase que o tempo todo gritando porque tem pouca paciência, mas esse ano vai ser muito importante. Então, mas voltando ao que a gente espera pra 2022, vamos focar o que a gente espera agora em 2022 pro canal. Os quadros que a gente começou, que estão aí no canal já consolidados, vão continuar, vocês sabem que a gente não marca dia pra fazer as coisas, a gente vai soltando conforme o povo vai produzindo, todos nós somos trabalhadores de carteiro assinado a autônomos, todos nós no canal trabalhamos, temos nossos corres, temos nossos estudos, então a gente faz de acordo com o tempo que a gente tem. Então, esses quadros, eles ficam rodeando a semana, mas sempre tem. E também, nossa ideia é começar com a área dos novos, fazer cobertura de shows, com toda a responsabilidade possível, mas fazer cobertura de shows. Eu pretendo agora que eu estou aqui no interior do Brasil e tal, mostrar um pouco pra vocês como é que a cena independente é do interior, pra quem está nos grandes centros, assim, não sabe como é que funciona. E eu tive uma ideia, cara, que eu achei que pode rolar muito legal, pode ser divertido. Porque nem o Baltazar sabe que eu tive essa ideia ontem, eu falei, porra, é isso. Pra galera que acompanha o canal, nossos amigos, a gente vai sempre fazer com amigos e tal, mas depois, se alguém quiser chegar junto, vai ter. Fazer uma espécie de game show com perguntas e respostas falando sobre o que a gente fala aqui no canal, tá ligado? Sobre rock, sobre metal, essas coisas. E eu já conversei com o primeiro convidado, ele já falou que está um papacaralho, então vai ter isso, vai ter um show do milhão, só que cem milhão, só que vai ser voltado pro rock, um game show, assim. Eu acho que é uma coisa interessante, uma coisa que varia um pouco o... a seria... tira um pouco da seriedade que a gente tem, né? Apesar da gente ser bem-humorado, a gente acaba sendo muito sério às vezes, mas é bom fazer uma parada mais leve, decidimos fazer mais lives entrevistando galera, né, cara, também. E assim, só pra quebrar esse paradigma, né? A gente vai ter esse conteúdo mais descontraído, então, né? Mas é aquele negócio, a gente continua fazendo as mesmas coisas, como o Rui falou, os quadros permanecem, porque a gente vê às vezes muita... Tem muita gente que deixa a gente passar justamente pela seriedade, mas tem gente que gosta da seriedade, que elogia, fala tipo, poxa, eu acho que nenhuma banda vai se sentir, sabe, subestimada quando vocês estão falando porque vocês pegam e falam sério, né, da parada. Ah, jamais. Porque é o trabalho de alguém, né, cara? A gente tá falando do trabalho de alguém, não tem como a gente tratar como uma notinha de rodapé, né? É o trabalho de alguém, bicho. Alguém colocou sangue, suor e investimento naquilo ali, sabe? É muito perigoso você falar como se não fosse nada, você colocar só como uma aberturinha de vídeo, tchau, tá ligado? Tipo, ah, galera, essa aqui é a banda tal, eles tocam isso, escuta aí. Ó, redes sociais na descrição, agora eu vou pular para o conteúdo. Não, não tem nem como a gente ter cara para fazer isso, sabe? Não, isso aí é uma questão que é... E outra coisa, né, a gente nunca fez, a gente jamais vai fazer, pegar esse espaço aqui para espinafrar qualquer banda, qualquer som de qualquer banda, a não ser que seja a banda de filho da puta, né, mas aí a gente vai esculhambar os caras e não... Como a gente sempre fez, a gente escolheu ambos os caras, nunca o trabalho, a não ser que seja o Regis Tadeu aí, a gente fala mal da música do Regis Tadeu, que ele foi... Não, mas olha só, mas olha só, não vou te falar ainda. aquele ano, né? A gente recebe comentário naquele vídeo até hoje, infelizmente é o mais assistido do canal, um, dois, porque felizmente tem a biografia, a teografia comentada do Bad Brains para poder bater de frente ali, e eu acho que é muito melhor que esse vídeo esteja na frente, mas de qualquer forma a gente fez aquele vídeo do Regis, recebe comentário até hoje, tanto de gente defendendo quanto de gente xingando a gente, quanto de gente apoiando a gente, né? Mas ali, nem naquele vídeo a gente falou tão mal assim, a gente brincou, porque no fim das contas, cara, o Regis é só mais um tio, tá ligado? Ele não é um vilão de desenho animado, ele é só mais um tiozão que fala umas bobagens, mas às vezes ele fala umas coisas legais, saca? A gente inclusive recomendou que as pessoas vissem até o canal dele para ver alguns vídeos dele que são muito legais, e inclusive a gente falou bem das bandas, pelo menos da Muzak, porque a Jaqueline... Da Muzak a gente elogiou, porque é uma boa banda de pós-punk, com B-rock, cara, só que a galera não entende, né? A galera clica, porque a gente está brincando, o pessoal não entendeu que o vídeo é uma grande sacanagem, é tipo uma bobagem, na verdade, né? A gente esperava esse comportamento de não entender do próprio Regis, isso a gente perdoa, porque a gente sabe que ele cai na pilha. Não, ele cai na pilha mesmo, porque ele me tropeou no Twitter. Mas as pessoas, no geral, cara, são muito, enfim, né? Ah, mas, cara, não dá para esperar, quem não entende muito de interpretar, não sabe interpretar as coisas, não sabe levar as coisas numa boa, mas foi muito bom, cara, apesar de não ser um conteúdo sério, e eu acho que a gente tem que fazer mais conteúdos assim, sem ser tão sério, porque, cara, trazer leveza às coisas nunca é demais, tá ligado? Trazer leveza às coisas nunca é demais. A gente fez várias lives aqui descontraídas, sempre foi muito divertido, assim, e isso é importante. Claro que não é para ser isso se sobressair ao conteúdo que a gente se propõe a fazer, que é o de música independente. Mas, cara, fazer uma coisa que vai ser divertido não tem nada demais, e é isso. Inclusive, a gente pretende trazer convidados aqui que tenham essa pegada mais de... de... Eu não vou usar o termo zoeira, porque eu acho esse termo horrível, mas essa pegada mais bem-humorada, e acho isso importante, né? E trazer, inclusive, de bandas, assim, irônicas, essas coisas, cara, tipo, é... A gente é muito pilhado, às vezes parece que a gente é muito pilhado, mas não, a gente é bem-humorado também, quem acompanha sabe, isso é importante que as pessoas saibam. Então, a gente vai ter esse novo conteúdo aí de game show, a gente vai fortalecer esse lance das lives, porque é uma parada que é muito legal de fazer, trocar ideia é sempre muito legal com gente que... Não só de bandas maiores, mas de bandas pequenas também, cara, porque a gente sempre foi assim, a gente nunca... A gente nunca divulgou banda pelo número de curtidas que a banda tem, pelo número de plays nos streams que a banda tem, a gente nunca vai fazer também. Diga-se de passagem, já temos até lives programadas aí para janeiro, eu não vou revelar ainda não, mas tem galera, não só de banda, mas também galera do desenho, quero trazer alguns desenhistas no canal para trocar uma ideia, vai ter galera de selo, porque é bom também o pessoal conhecer o trabalho, eu já tinha lá o quadro que eu parei, mas talvez eu volte, eu não tenho certeza ainda como é que vai ser a logística que é o selo subterrâneo, mas de qualquer modo eu quero trazer a galera dos selos também para bater um papo, até para o pessoal conhecer essas pessoas, porque às vezes só vem a imagem do selo ali atrás do CD e acham que é só isso, mas não, tem uma pessoa que trabalha ali, entendeu? E é bom as pessoas conhecerem, então eu quero trazer esse pessoal também para trocar ideia nas lives, vai ser maneiro trazer para o pessoal poder conhecer, né? Exatamente, mas eu espero que todo mundo entenda que apesar da gente não ganhar porra nenhuma aqui, isso aqui é um trabalho, a gente faz um trabalho aqui, não é um hobby, óbvio, a gente faz isso porque a gente gosta, mas é um trabalho, então, assim, que as pessoas tenham um pouco mais de bom senso na hora de cobrar a gente, pô, às vezes é complicado, mas a gente é cobrado por alguma coisa, por algum conteúdo, cara, vocês não sabem tanto que é canseira fazer esse rolê aqui, então... mas só para não ficar esquisito, a gente não é cobrado de tipo, a gente postou algum conteúdo indevido, não é essa cobrança, é gente exigindo que a gente poste tal coisa, só que não é assim, cara, a gente faz no nosso tempo, tá ligado? porque cansa, bicho, às vezes, pô, chego do trabalho aqui, vou tirar aqui, por exemplo, chego do trabalho, sei lá, seis e pouca, sete horas da noite, aí ainda tem que lavar as coisas, e aí surge alguma coisa para fazer, e aí só fica disponível, aí tem que fazer trabalho de faculdade, não sei o quê, e aí só fica disponível lá para as oito, nove horas da noite, mas aí eu tenho que lembrar que eu também não posso dormir tardão, porque nas cinco da manhã do outro dia eu tenho que falar de novo, tá ligado? Isso, eu tenho dois moleques para criar, tenho uma companheira, tenho meu trabalho, tenho minha faculdade, então, galera, a gente, a certeza é, porque a gente muito raramente falha, tem cinco vídeos por semana, tem cinco vídeos por semana, agora a gente não vai ficar, é, seguindo, ó, segunda é o revirando o baú, terça é isso, quarta é aquilo, não, a gente faz no que dá, porque às vezes eu estou sem tempo para editar aqui, e aí eu pego um vídeo que é mais fácil editar e solto, porque, é, é, a viabilidade de tempo que eu tenho naquela hora, então, pô, é, eu sei que vocês não sabem como é que é a realidade aqui da gente, mas, a gente está falando agora, então, pô, se você já fez isso, já veio no inbox cobrar, ah, quero ouvir isso, quero, quero que vocês falem disso, vocês podem sugerir nos comentários, beleza? sempre, façam as suas sugestões, mas não quer dizer que a gente vai fazer imediatamente, ou que a gente vai fazer em determinado tempo, porque depende de vários fatores, então, a gente quer que as pessoas tenham consciência disso, para não ficar uma cobrança, parecendo que a gente, como é que fala, a gente está devendo, não é porque você sugeriu para que a gente fale de uma banda, que a gente está devendo para você, que tu vai falar dessa banda, calma, tudo a seu tempo, uma hora a gente fala, tem um amigo, aquela old school, futebol hardcore, que ele sempre comenta aí no vídeo, que uma vez ele pediu uma fotografia do Celtic Frost, eu falei, mano, eu vou fazer, mas é aquilo, é trabalhoso, porque eu tive que passar pelas duas fases, pelo Hellhammer para chegar no Celtic Frost, e eles têm muito disco, o vídeo original tinha uns 45 minutos o do Celtic Frost, o do Hellhammer era mais curto, tinha uns 20 e poucos, meia hora, agora o do Celtic Frost tinha uns 40, 50 minutos de material, sabe, que reduziu para 30, depois dos cortes, edição e tudo mais, mas eu demorei, mas saiu, cara, teve alguém que pediu do Sodom também, quando a gente fez o especial de julho, eu fiz o do Sodom, ainda convidei o Oswaldo também, que o Oswaldo curte Sodom, curte trecho, eu falei, vamos fazer, demora, mas sai, uma hora vai sair, a gente pega tudo com a sugestão, a gente tem tempo de ler comentário. Desde a primeira discografia do Dorsal, pediam do Cólera, demorou um ano e meio, mas saiu do Cólera, e saiu um vídeo muito legal, bem extenso, participação da Deise do Portal Revoluta, e foi do caralho, o vídeo tem bastante view para o que a gente espera para o nosso canal, e claro, é meio frustrante você ver o vídeo do Cólera com, sei lá, 600 mil, e o do Regis Tadeu com quase 6 mil. Vamos dar a importância das coisas, mas eu entendo que é um conteúdo mais difícil, não tem dois caras falando besteira lá e rindo, então eu entendo que é mais fácil, mais fácil, mais descontraído. Então, está aqui no vídeo do Regis, vários comentários, Zé, façam mais vídeos assim. Cara, não é todo dia que eu estou bem-humorado, então é difícil para mim ser bem-humorado, ainda mais na frente da câmera. Então, fora que as pautas às vezes não exigem, saca? eu adoraria fazer um vídeo aqui bem-humorado, sacaneando aquele camarada lá da afiação trocada e de queixo de pentelho, mas eu sei que se eu faço isso, posso trazer problemas para nós, então a gente tem que ter essa responsabilidade também, tá ligado? nós não temos dinheiro para pagar processo, então é complicado. Ele não tem nem banda para a gente analisar, então fica um... Enfim, então, tenha calma, tudo a seu tempo, nas lives a gente vai poder fazer as coisas mais contraídas, o game show e tal que vai ter, que eu não sei o nome ainda, mas vai rolar, vai ser massa, trazer uns roquistas, eu estou até pensando no nome ser roquista game show, tá ligado? Estou fazendo um negócio assim, escrachado e acho que vai ser da hora. Então, as paradas são essas, vamos continuar com... Um lance só que eu esqueci, eu também pretendo voltar com o Cine Underground, a gente fez um episódio e seguramos ali, mas eu pretendo voltar, eu já pensei num especial aqui, para poder fazer, o próximo, e também estou com a ideia de trazer alguns diretores de cinema underground, para poder falar um pouquinho sobre os trabalhos deles ali, falar dos filmes deles e ver se eu consigo um depoimento deles também, falando um pouquinho do processo criativo e tudo mais, acho que vai ser legal. Isso, vai ser foda. inclusive a gente pode fazer, porque eu prometi na semana passada, assistir lá no site roxo, porque tem essa opção, você pegar os filmes aqui do YouTube e assistir lá, pegar o filme Cradle of Fear, do Danny Filt, e assistir com a galera. A gente pode assistir e depois fazer um vídeo no Cine Underground sobre o filme do Danny Filt, porque é uma obra de arte. Não, mas estou zoando, o filme é bom, o filme é bom, tem muita coisa engraçada, óbvio, mas o filme é bom, então a gente vai assistir lá no site roxo juntos e depois a gente produz um vídeo aqui, mas quando isso vai acontecer, eu não sei, uma hora aí acontece, a gente anuncia. E olha, dicas de passagem também, já estou planejando um especial de Halloween para o ano que vem também, mas dessa vez não vai ser corrido igual foi esse, eu quase matei o ruído do coração, porque eu falei que tive uma ideia e entrego para ele uma hora de material para ele poder mexer. Isso fora os conteúdos extras da galera que participou, que foi do Cresceira Violenta e do Dead Channel, né? Exato. Mas foi massa, o importante é que o vídeo ficou bom e que a gente acertou as pessoas que a gente queria acertar. Obviamente que a gente também não é muito bom nessa parte de divulgar, que a gente só usa as redes sociais, a gente podia fazer o trabalho de mandar para os sites especializados, a gente até mais viu, mas, cara, a gente não tem tempo. Inclusive, se alguém quiser esse nosso social media 0800 aí, cara, se apresente, por favor, a gente vai agradecer muito. Se aparecer alguém aí que estude nessa área, que queira ter um pouco de experiência e tal, quiser chegar junto, por favor, vai estar fazendo um favor e tirando um peso das minhas costas, que você não sabe o tanto que eu sou ruim com isso, apesar da galera elogiar os merchan, as paradas, eu sou péssimo. Então, vamos, vamos, eu me soço muito para conseguir tirar um pouquinho aqui. Mas, enfim, chegando aos finalmentos do vídeo, gostaria mais uma vez de agradecer, vou fazer aqui minhas considerações finais, depois o Boto vai fazer as vezes, gostaria muito de agradecer aos quase 5 mil inscritos do nosso canal, aos 4.500 que temos no Instagram, aos 4.500 que temos no Facebook, aos 700 que temos no Twitter, gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão junto com a gente nessa caminhada, a todo mundo que compartilha o conteúdo, todo mundo que já nos convidou para rolês aí em outros canais, galera do Sena, o Vini, que convidou para a live no Vertigem Disco, para a galera do Setão Sangrento, do Horrorama, Horrorama, agradecer ao Oswaldo, a Karina, o Tracheira que estão sempre aqui, agradecer ao Vini mais uma vez, o Igor Giroto, o Igor Giroto do Bairro do Capiroto, o Josimado Musificando, enfim, toda a galera que está sempre aqui conosco, junto, não dá para lembrar todo mundo, são muitas pessoas, felizmente a gente tem muita gente para agradecer, mas eu gostaria de fato de reforçar esse agradecimento e desejar para todo mundo que se divirta bastante nesse finalzinho de ano, com responsabilidade, mas que sabe, é o que eu sempre dizia no final do meu programa de rádio, quando a gente é o programa da Mutante Rádio, use, fume, cheira e beba o que você quiser, só não enche o saco dos outros e não prejudique ninguém, e que 22 seja muito bom para todos nós, que as coisas melhorem, sabe, que a gente nunca esqueça o genocídio que aconteceu nesse país e que a gente consiga sair disso tudo aqui, a gente não vai sair mais forte, isso não existe, não tem como sair mais forte de uma parada como essa, mas que a gente consiga sair minimamente bem para tocar a vida da forma que a gente conseguir, enfim, felicidades para todo mundo que está junto do Corre, muita saúde para todo mundo e que, cara, que a luta de vocês renda frutos, que isso é o mais importante para a nossa vida. Bom, compartilha o mesmo pensamento, né, cara, quero que realmente todo mundo se fortaleça aí na sua correria, sabe, só tem a agradecer mesmo a todo mundo que sempre dá essa moral para a gente, para um canal que cria conteúdo totalmente voltado para uma cena independente, a gente já espera não ter o estrelato, mas de qualquer modo a gente tem muito apoio sincero e eu acho que é isso que vale mais do que tudo. Então, a gente só agradece mesmo as bandas que apoiam a gente, as pessoas que apoiam a gente, todos os setores diferentes aí da produção, e que 2022 realmente tem a chance de ser melhor aí para todo mundo, né, cara. Só desejar boas festas para todo mundo, comemorem com consciência, mas que a gente fique bem daqui para frente e queria aproveitar também para fazer um pedido final aí fora o apoio ao canal, apoiem nossos outros trabalhos também, bandas, eu tenho um selo também, o Underground Grimes Distro, eu vou deixar inclusive até depois que a gente fechar, vou deixar embaixo na descrição e nos comentários para vocês poderem conhecer esses outros trabalhos, não é que de repente vocês curtem o que a gente faz, eu estou com um projeto novo agora também, a Desbombe, que a gente vai lançar uma música nova já já, e é isso, cara, sempre sigam apoiando a cena do Underground, porque quem constrói ela somos todos nós, não nós aqui, Motinho, somos todos nós, vocês também, vocês que assistem, vocês que produzem, grande parte do nosso conteúdo vem de vocês, então todos nós, no geral, é que fazemos isso aqui funcionar, fazemos a máquina do cenário independente funcionar e continuamos dia a dia resistindo contra as garras da indústria mediante ao nosso trabalho, ao nosso orgulho, há um motivo que faz a gente continuar, certo? Então acho que é isso, felicidades aí galera, eu não vou finalizar com piada de tio não, não tem condição, eu tinha pensado em finalizar com piada de tio, mas deixa isso quieto, deixa isso pro tio que tá indo pra casa mesmo, que ele faz a vergonha presencialmente, porque o que você faz na internet, fica na internet. É verdade, então fiquem bem, se cuidem, felicidades pra todo mundo, e Papai Noel, você roi unha? Rou, rou, rou. Falou galera, até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON